Olá, sejam todos muito bem-vindos. Frank, corretor de imóveis, trazendo agora uma sensacional oferta de venda para você. Nós estamos aqui numa localização muito próxima à estação São Judas do metrô, um bairro que lhe permite fácil acesso às mais variadas regiões da cidade. E eu apresento a você uma oferta de venda de um apartamento com 50 metros de área útil, uma vaga na garagem, distribuídos em dois dormitórios, uma ampla área verde na frente do prédio ali, como vocês podem observar, um apartamento que realmente merece ser conhecido por você. Eu espero ter o privilégio de lhe apresentar muito em breve. Percebam que a distribuição do apartamento é bastante interessante e toda assessoria que você precisa na sua aquisição imobiliária, quer para verificação da documentação de vendedores, do próprio imóvel, direcionamento para financiamento bancário, caso você precise, e toda essa assessoria eu presto a você sem nenhum custo, tá bom? Para garantir que a sua compra seja segura e você tenha tranquilidade na sua aquisição imobiliária. Percebam que os dois dormitórios possuem armários, enfim, é uma oferta que realmente merece ser conhecida por você, como eu já disse. Valores envolvidos, detalhes envolvendo o próprio apartamento, condomínio, você encontra acessando o meu site www.frankcorretor.com.br Selecione o código 264 e lá você terá todas as informações para incentivar você a agendar comigo uma visita a esse que eu espero possa ser o seu próximo endereço. Um abraço!